Oi malta, bem vindos a mais um episódio de Batman Arkham Asylum. Nós entrámos aqui na prisão que eu percebi em Arkham Asylum. E encontramos aqui o C-Sharp. Será que consigo fazer zoom? Está ali. Supostamente estará em segurança. Temos agora aqui um brinquedo novo que é este sequenciador criptográfico. Isto é um holograma. É para partir? Fique-me fora daqui! Você rescuou o errado guardião. Ele é um impostor. Você sabe quantos preços estão neste lugar? E agora temos que ir para este lado. Pronto agora é para sair. Eu não faço ideia de quem tu és. Não é nenhum Riddle. Ele é um dado. Vai virar college? É por isso? Pode ir.. Qual como é? O que é isso? Obrigado ao Senhor! Eu pensava que você tinha encontrado isso há um tempo atrás. Está eletrificado o chão, não consigo perceber Você sabe, Bats, eu sempre pensava que havia uma espalda entre nós Bem, agora, está lá! Eu sei, eu sei, vocês estão escutados! Come and get me, Bats! Eu doublou-teu! Não! Vocês são idiotas! Eles são guns de todos os lugares! Um pequeno chão, meninos! Descubra-se de os piscos! Você tem uma larga, por favor! Isso não é verdade, Bats Ray! Ow! Isso parece que se machucou! Eu vou pegar uma espalda entre nós O que é isso? É verdade, Bats Ray! Eu vou pegar uma espalda entre nós E eu vou pegar uma espalda entre nós Vamos pegar uma espalda entre nós Não vamos pegar uma espalda entre nós Não vamos pegar uma espalda entre nós É verdade, Bats Ray! Eu vou pegar uma espalda entre nós Eu vou pegar uma espalda entre nós Gente, isso meia a espalda entre nós É verdade, isso não anda meia! Muito bem! Ah, você está bem nesse mesmo? Você está inscrito lá? É tão fácil como parece? Bem, não será tão fácil tentar me encontrar Víctor não responde bem ao tratamento Víctor, ontem falámos sobre o vínculo. Ah, os zómbios. Eles são todos pessoas, Víctor. Eles são zómbios. Continuamente escutando o brilho diário. Esperando que alguém... ...eliberar eles. Você quer dizer que eles matem? O relatório de polícia diz que você matou... ...ou liberado, se você quiser. 20 meninas jovens nos últimos 3 meses. Cada um teve uma deslizada e foi deixada... ...punha! Vocês foram todos felizes... ...de ser escolhidos para receber a minha vida. Eu perguntei que eles concordam com você. Eu perguntei você. Como você, Miss Cassidy? Quando você levou o elevador para seu apartamento, cada noite... ...á 6 minutos para seu apartamento, ...4H3. Lembre-se de que você esqueceu de encontrar suas cartas? Ah, não! Como você sabe onde eu... ...a sua favorita red-share de cartas em casa? Só esperando que algo aconteça. Eu posso fazer isso acontecer... ...7. Eu sou a sua salvação. ... ... ... Eu não vi Pronto, menos este Mas há aqui uma zona que... Vamos ver se havia aqui troféus cheirados Não, espera, eu vim daqui Aqui Não, é que eu estou a ver que... É isto Ou é mesmo por aqui Acho que é mesmo por aqui 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 Eu acho que ainda não tinha vindo aqui Vale alguém... Aqui 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 Não 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 se preocupe, isso é maluco Tom Não Não, não, não Não, não Não, não 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 Não, não Não Não, não Não Não, não 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 Não, não Não, não 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 É Não Que O que foi aquele que está usado? Não 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 O que foi aquele que usou? Ele salvou as nossas vidas É tudo que eu preciso de saber O que é isso? 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 A gente tem um nome de paciente. O paciente tem me enviado. Dr. Cassidy, who is on leave after the incident last week. Hello, Inter. Please take a seat. Garth, you can leave. Okay, nice. Espera, espera, espera. More background noise as well. Oh, wait. That is my trophy. Eu acho que é por aqui. Aqui ele vem, Sr. J! Excelente! Eu vou deixar ele para você, meu querido. Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele! Oh, isso tem que ser bom! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?